Música Muito boa noite a todos, você está assistindo, compartilhando e curtindo o programa Lagoa Mais, que hoje tem uma novidade. A Lagoa TV, nesse clima de festa, com os nossos clientes comerciais, o Parador Pub, o James Bauer, a quiropraxia, está sob nova direção. Está com um novo comando, com novas ideias, e a gente vai conhecer um pouco desse novo trabalho com o Jefferson Pereira, advogado, mas há muito tempo já está desenvolvido com a comunicação, fez diversos carnavais, a cobertura, diversas pautas, participou do Grenal de Mesa, e agora assume a gestão também da Lagoa TV. Jefferson Pereira, nesse clima de festa, um dia festivo hoje, quais são as novas propostas, o que vem aí da Lagoa TV em 2019? Estamos chegando a um novo ano, virada de chave, novos projetos, já estou até com champanhe aqui na mão, espumante, O que vem aí da nova Lagoa TV com a tua gestão, com o teu comando? Boa noite, Voltaire, boa noite, amigos da Lagoa TV. Pois é, uma nova fase da Lagoa TV. Todos sabem que a Lagoa TV foi idealizada pelo nosso já saudoso doutor Léo Vital Lix Filho, que era um cara visionário, um cara à frente do nosso tempo, e há cerca de cinco anos atrás ele criou a Lagoa TV, já enxergando bem mais à frente que o caminho seria a comunicação através da rede mundial dos computadores, da internet. E, como todos sabem, o doutor Léo nos deixou no mês de outubro, e a Lagoa TV tem que seguir, esse projeto que foi idealizado pelo doutor Léo tem que seguir. E, por coincidência, hoje, Voltaire, que a gente está nesse lançamento aqui de um novo empreendedor que está vindo para a TAPS, a Lagoa TV está presente e começará a estar presente nesse tipo de evento. Hoje mesmo, a gente teve mais uma reunião da direção da Lagoa TV, o sócio e tudo mais, e, de fato, a gente começa a assumir a direção da Lagoa TV com uma nova roupagem. O que é essa nova roupagem? Não é, continua a Lagoa TV mostrando, em primeiro lugar, as coisas que ocorrem aqui em TAPS, a gente quer mostrar TAPS para o mundo, só que é mostrar as coisas bacanas de TAPS. É cada vez mais levar a Lagoa TV para a rua, para que as pessoas, para que os TAPS mostrem a sua cara na Lagoa TV, mas de uma forma um pouco menos ideológica, de uma forma mais tranquila, mais abrangente, sem aquele ranço político que tinha na época ainda do doutor Léo, que muitos achavam que a Lagoa TV, alguns chamavam de Lagoa PT, inclusive. Então é essa quebra de paradigma que a gente pretende aproximar a Lagoa TV das pessoas e que a Lagoa TV abrace TAPS e que TAPS abrace a Lagoa TV, reconhecendo, como já de fato ocorre, que a Lagoa TV já é um grande empreendimento TAPS, genuinamente TAPS, que quer ampliar aqui para a região, mas sem nenhum momento descuidar das coisas que ocorrem aqui na nossa cidade. Eu diria que a Lagoa TV é de fato, nos últimos 20 anos de TAPS, a grande invenção. Hiper localismo, com notícias aqui, pessoas do mundo inteiro sabem o que está acontecendo em TAPS através da Lagoa TV e como toda empresa, como toda pessoa, como toda família, passa por seus altos e baixos, por suas fases. Vem aí então um novo 2019, uma nova programação, um novo ano, uma nova gestão, mas vá se habituando com matérias na rua, com uma nova Lagoa TV ao lado das pessoas e contando as boas histórias aqui do município. Esse é um dos objetivos dessa nova gestão com o Jefferson Pereira. Muito obrigado, Jefferson. E é isso aí, Voltaire, essa é a nossa ideia. E quando a gente ouve um Voltaire Santos, um jornalista profissional, esteve na RBS, na Rádio Gaúcha, semana passada esteve aqui e esteve na Lagoa TV, o jornalista Glauco Pazza e todos esses profissionais deste quilate falam que o caminho é a comunicação via internet. Então a Lagoa TV está no caminho certo e vem com uma nova roupagem em 2019, e tenho certeza que vai agradar a todos. Lembrando ainda, falando desses nomes, que nessa semana troquei mensagem no WhatsApp com o Cláudio Brito, que me perguntou sobre o Carnaval, que é outro projeto. Cláudio Brito apresentando o Carnaval de Tapes. Novos projetos vão surgir, assim como no comentário do Silvio Rebelo, que teve grande repercussão. Enfim, vem aí uma nova Lagoa TV. Era esse o objetivo da entrevista, mostrar que vem aí um 2019, nova roupagem, novos projetos e, acima de tudo, a Lagoa TV firme e forte, realizando as pautas do município e da região. Isso aí, Voltero. Aguardem que valerá a pena. Uma boa noite a todos e aproveitem essa noite de sábado. Nos dias 21 e 22 de dezembro, na cancha Manuel Pérez, haverá um torneio de vaca mecânica com uma premiação fixa. Você está convidado, você que assiste a Lagoa TV, está convidado a participar desse grande evento organizado pelo produtor rural Bruno Coutinho, inscrições pelo telefone ou WhatsApp 997575454. Movelaria Campos, você planeja, nós executamos. Móveis sob medida para sua casa, trabalho e dia a dia com qualidade primeira linha. Ambientes que refletem sua personalidade. Quer conhecer mais? Siga nossa página, facebook.com.br, contato Movelaria Campos. A sua casa vai ficar ainda mais linda com a Movelaria Campos. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A padaria e confeitaria Polakitos agora está de casa nova. Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil, num prédio amplo, atendendo o tapense com o mesmo carinho e com a mesma dedicação. Um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os tapenses. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp 996778480.